Hello! Hoje eu estou aqui para um unboxing que, gente, eu estava segurando, eu estava muito ansiosa, estava aqui na minha casa, eu estava querendo muito abrir, que é da editora Aleph. Se você é novo por aqui, não esquece de já se inscrever no canal e deixar o seu like se você gosta de unboxing, gosta das coisas aqui do canal, se você já acompanha. Eu estou muito ansiosa por esse unboxing porque veio escrito já os livros que estão aqui dentro, então eu já sei. Mas eu estava aguardando aqui para poder fazer o vídeo para o canal. Vamos lá! Gente, eu estou muito ansiosa, vocês não têm noção, para ver, para ver, porque eu queria muito, mas assim, muito, esses dois livros. E, mano, além de lindos, o conteúdo é maravilhoso e tem um deles que eu vou... Mano, certeza, aqui, ó, ó, ai meu Deus, ai meu Deus. Gente, olha esse livro. História da bruxaria. Gente, esse livro é muito minha cara, vocês têm noção. Olha que coisa mais linda. Da feitiçaria antiga aos recentes movimentos neopagãos, a história da bruxaria está nas entrelinhas da própria história. As bruxas são um estereótipo duradouro e mutável na mentalidade coletiva. Sua tradição, replete de perseguições e reviravoltas, tem uma trajetória silenciosa, mas não por isso, menos verdadeira e devastadora. História da bruxaria é o mais abrangente estudo sobre o tema e o discute de forma lúcida e estimulante, sob diferentes perspectivas. Os autores examinam a gênese, o auge e o declínio da caça às bruxas e revelam como a bruxaria sobreviveu, ressurgiu, se reciclou e atua na sociedade contemporânea. Meu Deus! Gente, sou muito ansiosa. Sério, eu sou fascinada por bruxas, eu acho que eu nunca contei isso aqui no canal. Mas, assim, enfim, quando eu era novinha, eu estudava o Ica, eu estudei a história da bruxaria também. Então, assim, eu acho que esse livro aqui vai, assim, me satisfazer de um jeito que fazia um tempo que eu não lia livros de história, né? Assim, não ficção, né? Então, eu estava muito ansiosa por esse título. Se eu não ganhasse, eu ia comprar com certeza. E aí, agora, está aqui. E o próximo, que é, olha, tijolão. Está gravando direito ainda? Já tem até aqui, ó, o marcador. Mas, gente, olha que livro maravilhoso! Fundação! É a trilogia, aliás, né? Da fundação. Um homem, um plano, a maior aventura da história da raça humana. Olha que coisa mais linda! Ih, vai ter que focar aí. Olha esse livro, gente! Não, olha isso! Meu Deus! Eu vou demorar para ler isso aqui. Deixa eu ver. Quantas páginas? É uma trilogia, né? São, meu Deus! 800 páginas. Quase 900 páginas. É, não. Quase 900. Mano, que coisa linda! Ai, o cheiro disso. É tão maravilhoso, meu Deus! Estou apaixonada. Vou ler aqui atrás para vocês também. A humanidade está em risco. Uma ciência revolucionária prevê uma longa e inevitável era das trevas e barbárie. Para evitar que isso aconteça, o chamado Plano Seldon é colocado em prática ao longo de séculos e percorre a história da galáxia, prevendo o conflito de nossa civilização. Mas poderá o comportamento humano obedecer a um padrão científico? Obra-prima de Isaac Asimov, a trilogia da fundação recebeu o histórico prêmio Hugo de melhor série de ficção científica e fantasia de todos os tempos. Baseada no clássico Declínio e Queda do Império Romano, de Edward Gibbon, a trilogia sedimentou seu autor como um dos maiores escritores do gênero e influenciou outras mentes geniais como Carl Sagan, Steven Spielberg, George Lucas, o Nobel da Economia Paul Krugman e Elon Musk. Gente! Eu vou chorar. Eu queria muito esses livros, vocês não têm noção. Bom, acho que é isso, né? Porque já estão ficando piegas aqui. Bom, esse foi o unboxing, então, da editora Aleph. Ai, meu Deus, eu nem sei como agradecer. E em breve teremos aqui novidades no canal com as leituras feitas, ok? Um beijo, minha gente. Até o próximo aí. Deixa o like aí e se inscreve no canal, quem ainda não fez isso.